O que é o Grêmio? Para a bola, Barros bateu, é gol! De gols, é o que queria a direção do Grêmio quando contratou o Barros. Vem a bola alta no meio da grande área, o toque! Gol do Grêmio! Lucas Barros, na marca de 17 minutos do segundo tempo. De nove minutos, o centroavante paraguaio chutou no canto de Matheus. Grêmio com a mão na vaga para a final. O Atlético está sozinho, jogou do lado. Para o Barros, para o Luan. Tem o Ramiro pedindo livre. Recebeu o Ramiro, cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Gol! E aí todo o lance, o cruzamento do Ramiro. Estava em condição legal. O Barros fez o que ele sabe fazer, meteu para a rede. Está aí o fazedor de gols, metendo mais uma. Está aí Luan. Bola trabalhada na entrada da grande área, bom toque de primeira. Fernandes na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! Mais uma vez, se o Grêmio fizer 7 a 0, será o melhor time da fase de grupos da Libertadores. Cata Fernandes! Lucas Barrios, segundo. Grêmio 2! Mais uma vez, se o Grêmio fizer 7 a 0, será o melhor time da fase de grupos da Libertadores. Olha o Cortes se mandando para o ataque. Luan, Pedro Rocha, escapou legal ali da marcação. Entrega no Lucas Barrios que chega arrematando para o gol! Para o Grêmio! Na bela jogada de Pedro Rocha que girou bonito para cima do David. Deu um tapinha para Lucas Barrios. O artilheiro não quis nem saber. Pedro Rocha já invadiu a área, tocou o Lucas Barrios. Devolução para Pedro Rocha. Barrios! Golheiro! Lucas Barrios! Para o Grêmio! A intenção dele era dar um... Aqui, Barrios na área. Pedro Rocha, a chance na cara do gol. Barrios bateu, desviou, entrou e gol! Gol! Lucas Barrios, partiu para a cobrança, lá vai e ele bateu. Lucas Barrios marca o seu segundo, o segundo do Grêmio. 25 minutos e meio do segundo tempo. Escanteio. Para vir no primeiro pau, de cabeça com desvio. Gol! Escanteio. Bora no desvio no primeiro pau. Tava ali para conferir o Lucas Barrios. Gol de novo, cruzamento na área. O Barrios pode tentar, bateu para o gol! Gol! O Barrios recebeu o passe do Cortes. O Barrios recebeu o passe do Cortes. O Barrios recebeu o passe do Cortes.